Em Campo Belo, um homem de 39 anos que cumpria prisão domiciliar, foi encontrado morto dentro da casa em que mora. Segundo o boletim de ocorrência, ele estava com perfurações no corpo e marcas de sangue na camisa. Ainda conforme o boletim, peritos encontraram entre a casa e o muro quatro munições deflagradas. Na janela da casa também foram identificadas marcas de tiro. O homem tinha passagens pela polícia e estava em prisão domiciliar no imóvel em que foi encontrado morto. A polícia busca identificar e prender o responsável pelo crime.